Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios casual aqui. Olha aí, rapaz, Alanios está tranquilo aqui, está casual, porque hoje é dia de falarmos novamente aqui dos minigames de Mortal Kombat, só que desta vez, cara, nós vamos falar aqui de alguns modos de jogo, né, que eles foram apresentados aí no Mortal Kombat 9, porém, muitos de vocês, inclusive eu próprio, cara, não cheguei a ver e só pesquisando mesmo a respeito dos modos de jogo que o Mortal Kombat tinha, eu acabei descobrindo isso aqui e a gente vai comentar cada um deles com vocês, mas antes de a gente continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like e inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios, teste seu balanço aí e comece falando desse primeiro minigame que eu acredito que muitos aí não conheciam, inclusive eu, né, cara, vamos lá! É, eu definitivamente não conhecia, e como o Caio disse, o minigame é o Test Your Balance, consistia em você tentar equilibrar o personagem numa situação difícil. Muitos desses modos a gente acabou não vendo porque eles foram exclusivamente lançados para o PS Vita, né, nosso saudoso PS Vita que descansa em paz nesse momento, era basicamente isso, cara, como ele era um portátil, a gente podia mexer, né, ele tinha um sensor de movimento, mesmo a gente podia mexer o console e tal, de um lado para o outro, então o Test Your Balance era basicamente você colocar um personagem ali em cima, você tinha um determinado tempo ali que você tinha que equilibrá-lo, ao mesmo tempo que ficava voando pedaços ali de pessoas, de personagens ali, para poder tentar te atrapalhar, Alanios. Tem alguns minigames que realmente são bem interessantes aí para você colocar no jogo, né, e aproveitar o portátil para você conseguir criar essas interações, eu acho muito legal isso, cara. Sim, exatamente, cara, eu acho isso bem bacana também, e assim como os outros minigames do Mortal Kombat tem, quando você falha tem sempre aquelas finalizações mais pesadas e grotescas que o Mortal Kombat sabe fazer muito bem, né, claro. Eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi, não era uma coisa tão fácil assim de você conseguir manter o balanço do personagem ali, ter que controlar ali pelo PS Vita ali, né, ficar direcionando ali, era meio desafiador até. Cara, eu acho muito divertido, né, a Nintendo usa e abusa desse tipo de recurso, eu gostei bastante do que eu vi, eu acho que esse tipo de minigame é sempre bem-vindo, cara. É, com certeza, cara, é uma coisa bem divertida, assim, que aproveita os recursos que o console entrega para a gente, né, então acho que foi uma sacada bem legal da Netherrealm aí. E o próximo modo que a gente vai comentar aqui, cara, também é outro que eu não imaginava que tinha, só nas pesquisas a gente fazendo aqui dos modos de jogo, que a gente foi descobrir que esse negócio existia de fato, que é o Test Your Slice, meus amigos, que é basicamente um Fruit Ninja de Mortal Kombat, Alanios. Eu vou falar para você que eu gostava bastante de Fruit Ninja, eu joguei muito Fruit Ninja no Xbox, no Xbox 360, né, porque eu tinha o Kinect, e é muito divertido, e aí vendo, né, essa questão do Test Your Slice, né, você fazer um Fruit Ninja ali, que no caso ele é mais com a mecânica do mobile, né, você ficar passando o dedo na tela ali, cara, eu achei muito legal. Como eu sempre digo, já disse agora há pouco, esse tipo de minigame é sempre muito bem-vindo, cara. É, cara, para você dar aquela relaxada quando você passa um certo estresse ali na jogatina, né, do jogo mesmo, no modo arcade, modo história, alguma coisa do tipo. E é interessante, Alanios, esse Fruit Ninja do Mortal Kombat aí, por quê? Ele não é frutas, igual a gente está acostumado com o próprio Fruit Ninja, né, que são frutas. Olha o título do negócio aí. O Certest Your Slice, eles mudam as nossas queridas frutinhas, coisas gostosas de comer no nosso dia a dia, por cabeças, Alanios, que ficam voando na tela ali, e a gente tem que passar lá, dar aquela cepada com aquela faquinha que a gente tem, né, uma espada, seja lá o que for que a gente está usando, e tem que partir as jacas no meio, cara. Muito legal. E agora vamos lá para o próximo modo de jogo aí, Alanios. Bom, o próximo modo de jogo, ele vem para mostrar que cabeças não revidam. É verdade, né, mano? O próximo minigame que a gente vai comentar aqui é o Test Your Strike, que tem a ver com a questão do teste de precisão do combatente, né, e você precisa golpear objetos e destruir somente um objeto específico marcado, destacado na tela. Exatamente, cara. Vocês lembram muito bem do filme Grande Dragão Branco, correto? Então, se vocês lembram desse filme, tem aquela famosa cena lá onde o Jean-Claude Van Damme está lá naquela parte lá com os tijolos e tudo mais, ele tem que quebrar um tijolo. Aí o cara lá do torneio que ele está participando fala, não, o primeiro de baixo, entendeu? Aí ele concentra a energia dele lá, né, concentra o Ki dele, aí ele dá um golpe no tijolo de cima que quebra só o de baixo. A ideia é basicamente a mesma, cara. É muito provável que eles tenham se inspirado nesse filme para poder colocar esse modo aí. E o que é uma coisa muito legal, né, mano? Você tem uma barra do lado ali, você tem que ficar apertando os botões para ela poder encher até chegar num certo ponto lá que quando você clica, aí ele dá o golpe lá certinho para você quebrar exatamente a jaca, sei lá, o que você precisa quebrar porque eles colocam sempre a cabeça ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho muito interessante, é uma coisa muito divertida e esse modo ele está no Mortal Kombat 9, cara, e eu nunca vi. Juro para vocês. Cara, eu passei o Mortal Kombat 9, sem ter a mínima noção que isso era possível dentro do jogo. Pois é, cara, é muito bacana esse negócio aí. E a gente tem o último modo de jogo para poder comentar aqui, Alanis, que é o Test Your Sight. Esse é o modo de jogo do Mortal Kombat 9 que eu cheguei a ver porque eu acho que tinha torres específicas lá ou misturadas os modos de jogo que eu cheguei a encontrar esse aí, entendeu? Que é basicamente, sabe aqueles jogos de copinho que a gente tem que coloca uma bolinha ali dentro de três copos e a pessoa vai mexendo de um lado para o outro em uma certa velocidade e você tem que descobrir em qual copo que está a bolinha? É basicamente isso também no Mortal Kombat, cara. Eles pegando aí novamente um jogo popular, um jogo muito divertido que a galera curte brincar disso aí. colocando dentro do jogo ali. Só que ao invés de copos, Alanis, a gente tem crânios. Você sabe o que esse joguinho às vezes me lembra? Aquele Todo Mundo Odeia o Chris. Porque tem uma cena que ele perde uma puta de uma grana da mãe dele num joguinho desse de copinho, sabe? Olha só, eu não lembrava disso não, mano. Uma cena muito legal ali. E aí vai toda a família para ir lá para tentar descobrir o que está acontecendo ali e todo mundo começa a perder. Muito divertido, cara. Que doideira, mano. Eu não lembrava desse negócio não. E olha que eu assisti Everybody Hates Chris, viu? Muito na minha vida até. Cara, isso daqui é a prova de que a gente não explora jogo, né? Porque o jogo saiu em 2011 e a gente ficou sabendo em 2019 que tinha esses minigames e não foi nem jogando, né? Nós somos aquele tipo de cara afobado que entra no jogo lá, tipo, pô, vamos para o porradaria, quero o modo história, quero o arcade, quero o treino e acabou. Não olha o resto dos menus, entendeu? Olha aí as coisas que acaba perdendo, entendeu? Porque são minigames muito legais, cara. Muito divertidos ali para poder brincar. É uma coisa que, se estivesse no Mortal Kombat 11, seria um baita alívio porque você termina uma liga de combate ali da vida, entendeu? Vai para um Test Your Sight, um Test Your Strike, alguma coisa do tipo para você dar aquela relaxada ali, entendeu? Rir um pouquinho. Até mesmo um Test Your Luck que a gente comentou no vídeo passado ali para poder se divertir com um amigo, fazer uns vídeos zoados. Olha aí, ó. Então, cara, eles perderam uma grande oportunidade, ao meu ver, cara, de colocar esses modos no Mortal Kombat 11 que para mim fazem muita falta, mas fazer o que, né, Lodge? A gente tem alguns anos aí de Mortal Kombat pela frente. Ainda dá tempo deles pensarem a respeito e lançarem aí um minigame pack para quem quiser fazer download de minigame aí no Mortal Kombat 11. Eu acho que super faz falta. Pô, cara, e faz sentido realmente, porque eles estão querendo aumentar a vida útil do Mortal Kombat 11. Então faria sentido eles lançarem, assim, a parte dos packs de personagens que eles vão lançar, eles lançarem um conteúdo extra que seriam esses minigames, talvez. Meu, até Tekken 7 tem minigame lá, tem o boliche. E foi um DLC caríssimo só para você ter boliche. Então, dá super para fazer um negócio mais de boa, trazendo vários minigames aí para o Mortal Kombat 11. Eu acho que se eles não fizerem isso, eles vão perder uma puta oportunidade de ganhar dinheiro. Exatamente, cara. Bom, meus amigos, mais então é isso. A gente vai ficando por aqui. Esperando que vocês tenham gostado aí desses minigames. Comentem aqui embaixo, cara, se vocês conheciam todos esses minigames que a gente comentou aqui, que a gente não conhecia, só em pesquisas mesmo que a gente foi saber desses negócios. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada, um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos. Tchau, 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 tchau.